Então pra essa mágica nós iremos utilizar este baralho aqui, mas antes de começar a mágica de fato eu preciso que você misture o baralho. Então misture da maneira que você quiser e quanto você quiser. Essa é uma mágica muito legal chamada de banco de segurança máxima, ou seja, essa é a mágica mais segura do mundo. Você vai entender o porquê, é uma mágica completamente segura. Você vai vendo. Então mistura quanto você quiser e quando estiver satisfeita me devolve o baralho. Misturando. Se quiser espalhar aqui assim na mesa também. Não. Pronto. E agora eu preciso que você escolha uma carta pra mim, tá? Então pega a carta que você quiser, só não me mostra e decora ela, mostra lá pra câmera. Pode pegar. Decora, mostra pra câmera. Quando já tiver feito, me avise. Mostrou? Mostrou? Certeza? Tá. É preciso que você devolva? Então pode devolver. Virado pra baixo, tá virado pra baixo? Tá. Tá? E vamos fazer o seguinte, vou misturar um pouco o baralho. E como eu disse, essa é uma mágica chamada de banco de segurança máxima. Então imagine que a carta que você escolheu é a representação de um dinheiro seu que tá no banco, tá? E que o banco é o baralho. Eu adorei. Conseguiu entender? Então a carta que você selecionou, você ainda lembra dela. É o dinheiro que está no banco. Quando você quer sacar o dinheiro do banco, o que você tem que fazer? Não, mas qual é o passo a passo? Você vai lá no banco, insere o cartão. Isso. Digita a senha. Isso. A senha. E a senha tem quatro dígitos. Certo? Então eu preciso que você monte essa senha escolhendo quatro cartas, tá? Então escolhe as quatro cartas que você quiser pra representar essa senha. Então pega uma, pega a outra e pega mais duas que você quiser aqui no meio. Isso. E a última. Então cada carta que você escolheu vai representar um dígito de uma senha, tá? Se acontecer de aqui no meio ter uma figura, que é o Valete da Mihrey, faz de conta que eles representam um número zero. Porque como são letras, não tem como representar, tá? Então vamos ver. Essa carta aqui vale o número dez, tá? Essa daqui vale o quatro, sete e nove. Então a sua senha é nove, sete, quatro, dez, tá? Sempre que você vai inserir a sua senha, o banco tem o seu sistema de segurança. Porque existem várias senhas espalhadas pelo mundo e ele precisa ter um sistema pra conseguir validar a sua senha. Pra diferenciar uma senha da outra. E esse sistema é baseado no número dez. Então por exemplo, aqui vale nove, certo? Pra dez quanto falta? Um. Então vamos colocar aqui. Aqui vale sete, certo? Ó, oito, nove, dez. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e o dez já vale dez. Certo? Se o banco que você tivesse colocado o seu dinheiro fosse de segurança média, essa daqui já seria a sua carta. Mas eu sei que não é. É ela? Não. Não? Porque o banco que você colocou é de segurança máxima. Então a gente precisa inserir uma segunda senha pra conseguir sacar o seu dinheiro. Certo que você tem muito segurança? Uhum. Segurança máxima. Muito seguro. Muito seguro. Então a gente precisa colocar uma segunda senha pra conseguir sacar esse seu dinheiro. E essa segunda senha é a somatória de cada uma dessas cartas. Certo? Você poderia ter escolhido qualquer carta. Certo? Você escolheu dez, o quatro, o sete, o nove. A somatória vai dar dez mais nove, dezenove. Mais quatro, não sei. Vinte e três. Boa. Mais sete? Trinta. Trinta. Então conta aqui comigo, ó. Um, dois, três, quatro. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Depois de digitado, a segunda senha pra conseguir sacar o seu dinheiro, você já consegue. Qual foi a sua carta? Rei de ouros. Exatamente. Rei de ouros. A carta selecionada. Conseguiu sacar o seu dinheiro. Conseguiu sacar o meu dinheiro. Viu que eu estou, hein? Foi a carta máxima. Fala, pessoas! Engasguei. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. É uma mágica muito legal, tem um efeito muito forte. E que não precisa de preparo nenhum no baralho. A única coisa que você vai precisar é de um baralho completo com todas as cinquenta e duas cartas. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, sobe a tela agora. Clica no like pra você dar o feedback se você está gostando dos vídeos de tutoriais ou não. E aproveita e já se inscreva no canal, porque não custa nada, né? Ah, parceria aqui, amizade. Eu vi na estatística... Eu vi nas estatísticas... Eu vi na estatística do canal que mais de 70% do público que me assiste não é inscrito do canal. Então, se você que está me assistindo ainda não se inscreveu, clica no botão de inscrever-se, já aproveita e ativa o sininho do lado pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Pois de mês em mês o YouTube atualiza e se você ainda não é inscrito, ele para de recomendar os vídeos pra vocês. Então, se inscreve pra que você não perca mais nenhum vídeo aqui, certo? E galera, se você está pensando em comprar um baralho pra realizar seus floreios de cardas e seus defeitos de mágica, ou quer comprar DVDs pra evoluir o seu conhecimento no mundo da mágica, acessa o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site do Instituto da Mágica. Lá eles vendem vários produtos relacionados ao mundo da mágica, tem camisetas, baralhos, DVDs, gimmicks, tem uma variedade muito grande de produtos, então acessa agora o primeiro link aqui embaixo na descrição. E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra, utiliza o cupom de desconto do canal, que é ESCOLHA1CARTA15, tudo junto com letra minúscula, pra você ter 15% de desconto na sua compra. E agora sim, isso é mais rolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, como eu disse, pra essa mágica você não vai precisar fazer preparo nenhum do baralho, a única coisa que você vai precisar é de um baralho completo com todas as 52 cartas. Então, tendo o baralho completo, você já pode começar a mágica. Como vocês viram na performance, eu posso dar o baralho para que o espectador misture, porque não tem preparo nenhum. Então, se você quiser, você já pode começar a mágica dando o baralho para que o seu espectador misture. Então, enquanto ele está misturando, você vai falar o nome da mágica. Aí você fala, ah, mas é obrigatório falar o nome da mágica? Sim, pra que você já explique logo de cara o motivo de estar utilizando a senha lá na frente da mágica. Por quê? Porque se você simplesmente começar a mágica sem falar o nome dela, ela vai falar, tá, mas por que eu estou colocando a senha? Senha do quê? Agora você, começando a mágica, falando, bom, essa mágica se chama banco de segurança máxima. Aí lá na frente, quando você falar, então agora a gente vai digitar uma senha. Ela vai conseguir deduzir o porquê de colocar a senha. Entendeu? Então, você vai dar o baralho para o seu espectador misturar. Enquanto ele está misturando, você vai falar, bom, essa é uma mágica muito legal, pois ela se chama banco de segurança máxima. E aí você pode brincar igual eu brinquei, falando que essa é a mágica mais segura do mundo. Certo? Depois que ela já misturou o baralho, que ela já te devolveu, você vai pedir para que ela escolha uma carta. E a escolha é completamente livre, não importa a carta que ela irá escolher. Então, digamos que ela escolheu essa carta aqui. No momento em que ela está decorando a carta, que você vai virar de costas para que você não veja a carta que ela selecionou, você vai contar sete cartas do topo do baralho. Então, você vai virar de costas e vai contar aqui, ó, três, seis, sete e vai fazer um break nas sete primeiras cartas do baralho. Por quê? Porque quando você virar de frente para o seu espectador novamente, você vai forçar a posição da carta. Então, você vai falar, bom, agora com a carta virada para baixo, coloca a carta, sei lá, pode colocar a carta aqui. E aí você vai forçar a posição que ela irá colocar a carta. Como você vai fazer isso? Você vai fazer de conta que está procurando algum lugar aqui para ela colocar a carta. E vai pegar aqui no break, certo? E você vai estender a mão que ela vai te devolver a carta. Eu vou deixar a carta face para cima para que vocês consigam acompanhar a movimentação dela. E aí você vai colocar o resto do baralho em cima. Então, agora você sabe que a carta do seu espectador está na oitava posição, contando do topo do baralho. Mas você precisa inverter essa posição. Você precisa fazer com que a carta do seu espectador fique na oitava posição, contando da base do baralho. E como que você vai fazer isso? Você vai falar, bom, então a sua carta está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho, mas vamos misturar mais um pouco. Como eu disse, essa mágica se chama Banco de Segurança Máxima. Está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou relembrando o que eu falei, estou explicando a mágica, fazendo de conta que estou misturando o baralho. Só que, na verdade, se vocês prestaram atenção, eu estava passando carta por carta. Eu estava pegando uma por uma. Fazendo isso, como vocês viram, a carta já passou. Agora a carta vai estar na oitava posição, contando da base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a oitava carta é a carta do seu espectador. Então, depois que você já inverteu a posição da carta do seu espectador no baralho, você já pode começar a explicar como que a mágica irá acontecer. Então, você vai chegar no seu espectador e vai falar, imagine que a carta que você selecionou é um dinheiro que você tem na conta, e que o baralho é o seu banco, certo? Então, quando você quer ir no banco, o que você tem que fazer para conseguir sacar o seu dinheiro? Então, você faz uma pergunta para o seu espectador para induzir com que ele fale que você precisa digitar a senha. Então, muito provavelmente, o seu espectador vai falar, bom, você vai no banco, coloca o cartão, digita a senha, e quando ele falar que tem que digitar a senha, você interrompe ele e fala, isso, digitar a senha. E, geralmente, a senha de um banco tem quatro dígitos. Então, eu preciso que você monte essa senha, escolhendo quatro cartas aqui do baralho. E a escolha dessas quatro cartas é completamente aleatória, você não precisa forçar nada, certo? Então, digamos que ele escolheu essa carta para representar o primeiro dígito, escolheu essa outra carta, escolheu essa daqui e essa daqui. Não importa, as quatro cartas são completamente livres, certo? Agora vem a parte importante. Se aqui tiver alguma figura, que é o Valete, a Dama e o Rei, você precisa explicar para o seu espectador que ele valerá como se fosse o número zero, porque, como é uma letra, não tem como representar em números. Mas, se acontecer dela pegar um mais, faz de conta que é o número um, certo? Porque é a primeira carta do baralho. Você só precisa explicar isso para ela, certo? Então, vamos ver os dígitos aqui. Um dois, um Rei, como é uma figura, vale zero. Um seis, E uma Dama, que como é outra figura, também é zero. Então, é dois, zero, seis, zero, certo? E agora você explica para o seu espectador que toda senha de banco tem um sistema de validação para que ele consiga diferenciar uma senha da outra, porque são várias senhas espalhadas pelo mundo. Então, esse sistema de validação equivale ao número dez. Como, por exemplo, aqui vale seis. Para dez, faltam quatro cartas. Então, você continua. Seis, sete, oito, nove, dez, certo? Aqui tem dois, aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como é uma figura e vale zero, eu vou contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui é uma figura, também vale zero, eu vou contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Agora você pode continuar o seu discurso falando. Bom, e se o seu banco que você tivesse colocado, o seu dinheiro fosse de segurança média, essa carta aqui, a próxima carta depois de digitado a sua senha, seria a sua carta. Mas, obviamente, não será a carta do seu espectador, certo? Por quê? Porque agora você precisa digitar uma segunda senha para conseguir encontrar a carta dele. E essa segunda senha é a somatória de cada uma dessas cartas. Lembrando que a carta é uma escolha completamente livre. A carta que ela escolheu e as outras quatro cartas, certo? Então, agora é só você fazer a somatória das quatro cartas. Vale zero, vale zero, e essa daqui seis e dois. Então, seis mais dois dá oito, certo? Seis, sete, oito, zero, não vai fazer diferença, e zero não vai fazer diferença. Então, é só contar até oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Digitou a senha, a próxima carta é exatamente a carta selecionada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito do canal, já clica no botão de inscrever-se para você não perder o próximo tutorial aqui. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.